Não, mas tem uma foto. Não, pera, deixa eu botar um filtro. Nossa, qual filtro que eu vou escolher, gente? Só tem filtro ruim. Só tem filtro ruim? Calma, Sabrina resolve isso. Hoje eu separei pra vocês 20 filtros. Melhores 20 filtros de 2021 dos Stolars. Simbora. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e o vídeo de hoje é vídeo de filtros. Porque quem não ama um filtro que tu tá parecendo um dragão, mas bota o filtro e tu fica o quê? A princesa. Do nada. Então já rola o tele pra baixo, deixa aquele like do dia se você gosta desses conteúdos aqui no canal. Lembrando também que eu já fiz a parte 1 deste vídeo. Eu indiquei 14 filtros que foram os melhores de 2020. Na verdade, esses filtros ainda estão ativos, dá pra você usar. Tem vários, muito, muito criativos. Inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você receber os próximos vídeos em primeira mão. E bora rumo ao quê? Aos 250k da manhã de rosto. Tu me ajuda a chegar nessa meta? Obrigada. Agora sim, bora pro vídeo de hoje. Primeiro filtro que eu sempre falei pra vocês é o Heart. Que é este aqui, ó. Ele é um filtro que eu gosto muito de usar quando eu tô gravando de selfie. Glow na pele, sabe? Parece aqueles filtros do PiscoCam, me lembra muito. Então, vira e mexe, eu tô usando ele. Ó, com o filtro e sem o filtro, tá vendo? Eu sempre gosto de usar filtros assim, de zoação. Eu escolhi pra mostrar pra vocês esse Dorme. Aí ele tem esse... Esse ratinho, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele fica ali, ó. E vai dançando. Conforme o movimento que você quiser. Você aumenta, diminui ele. Aí ele vai dançando no movimento da música e depois... Conforme o movimento que você quiser. Próximo é o Spotify. Pra você que gosta de usar um filtro do dia da semana. Tem uma opção bem diferentona que é esse aqui. Você consegue alternar entre as cores, né? E aqui fica o dia da semana, por exemplo, hoje, terça-feira. E aqui tá a data que é 5 de 4 de 2021. Aí se você começar a gravar, por exemplo, roda como se fosse um play de música, tá vendo? Então fica bem legal pra você usar. Você pode usar sem ou com o dia da semana. E nessa vibe aí de escrita, eu gosto muito desse que tá escrito aqui, ó. Vivo agora. Aí no caso você pode clicar pra tirar. Você pode colocar. Ou você também pode clicar aqui. E deixar a escrita em inglês. Que é live the moment. Então eu achei bem interessante esse filtro. Normalmente eu uso como vivo agora. E aí você tá gravando. Fica bem bonito pra você usar. E aí eu gosto bastante. Então tá aí pra você mais uma opção. Eu não sei se no outro vídeo eu indiquei. Mas agora eu quero deixar pra vocês a dica do Fuji. Fuji 98. Que é pra que ela pega de stories mais vintage. Aqui você pode alterar entre outros efeitos, né? De... Com essa corzinha. Enfim, bem vintage mesmo. Bem igual ao app Fuji Cam. Ou Fuji Cam, né? Dependente aí de qual você usa. E aí é bem legal que você pode tá usando. E escolhendo se você quer mais poeirinha. Se você quer menos poeirinha. Se você quer mais forte. Se você quer menos. Você pode mexer aqui na intensidade. Enfim, é bem legal. E ele fica muito, muito, muito bonito pros seus estornos. Outro filtro é esse offline. Você pode mexer na hora que estiver gravando, por exemplo. Ele pega no rosto, né? No olhar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Tá aparecendo aqui offline. Dá pra ver, né? Se quiser eu posso manter ele. Ou uso ele. Eu acho mais interessante usar ele. Fica bem diferentão. Eu gosto muito desse filtro. Acho que fica... Bem descolado. Próximo é o Indy Kid. Ele é muito diferentão. Tem essa pega muito aesthetic, né? Pra quem curte. Acho que vai gostar bastante. E funciona muito bem pra você que quer fazer, por exemplo, selfie, sabe? Porque ele pega um filtro no seu rosto. Aí você fica bem vibes praia. Tem uma iluminada aqui no nariz. Próximo que é meu queridinho. É o Purple Vibes. Esse aqui, ó. Que eu tô mostrando pra vocês. Ele é muito top. Normalmente eu uso ele e mexo, né? Eu consigo deixar se eu quero o granulado ou se eu não quero o granulado. Isso faz meus stores ficar com mais qualidade. E aí você, quando aparece, olha. Ele faz essa coroinha roxinha na sua cabeça. Muito, 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 muito fã desse filtro. Até porque... Maninha de roxo, bebê. O outro nada menos é a vibe do offline. Porém, dessa vez é o Mãe Tá On ou Mãe Tá Off. Ó, é quando você aparece. Ele pega os cílios. Enfim, deixa você um pouco mais branco. E quando você quiser, você troca pra o Mãe Tá Off. Também tem Pai Tá On. Pra Trota On. E aí depois soma. Isso é bem interessante. Eu gosto de variar, fazer esses estilos, assim, pros meus stores. Então, tá aí mais uma opção pra você. O próximo filtro é o Ferrarisi. Acho que é assim que fala, Ferrarisi. Acho que é algum sobrenome. Um dos estilos pra você gravar mesmo stores de selfie. Ele é bem bonito. Você pode escolher a cor aqui de outros tipos de olhos. E ele fica muito natural, muito bonito. De verdade. Então, pra você que gosta de um filtro mais suave. Que não mude tanto o formato do seu gosto. Enfim, aquela harmonização bruta. Tu usa esse filtro porque ele é muito bonito. E o próximo filtro é esse aqui que se chama Blairs. Acho que é assim que tá escrito. Não dá pra entender direitinho. Ele é um filtro que você tem o dia da semana. Você tem um glow, né? Pra gravar na selfie. E também tem a hora. É bem bonito. Você pode alterar aqui no local onde vai estar escrito, ó. Então, se tiver no seu rosto. Enfim, em qualquer canto. Você pode ir mexendo ao tocar na tela, tá? O próximo filtro que, ou ele pega no meu celular. Ou ele não pega no meu celular. Então, assim, eu não sei se vai funcionar no celular de todo mundo. Ele se chama Retrato Barra Desfoque, né? Que é desse criador aqui. Então, ele é bem legal porque ele desfoca o fundo. É como se você estivesse usando o modo retrato. É... Pra gravar no celular, enfim. Na câmera nativa. Mas é um filtro. Ele é incrível, incrível, incrível. Se você conseguir colocar no seu celular, você vai amar. Porque também dá um glow. Como se fosse um preset na sua gravação. Enfim, na sua foto. É muito lindo. Outro filtro legal é esse feito com muito amor. Que ele já vem nesse coraçãozinho muito bonito. Pra você usar nos outros stories. Só que, assim, você clicando nele, não altera o local da escrita. A escrita fica aqui embaixo. E é isso. Mas é bem bonito pra você fazer uns stories mais charmosos. Enfim, do dia das mães. Algo bem legal aí pra... Pra, sei lá, dos namorados. Não sei. Feito com amor. E fica muito bonito. Esse outro filtro é na vibe muito a sério. Que nessa coisa de colagens. Enfim, de frases também. Ele se chama É Sobre Isso. É exatamente nessa vibe. Então tá escrito aqui, ó. É sobre isso. Eu consigo colocar poeirinhas, né. Ou sem poeirinhas. Consigo mudar as escritas. Alterando aqui embaixo. Então aqui é sobre tudo. Tem... É sobre a gente. É sobre o amor. É sobre viver. E é sobre comer. Então vire, vire, vire e mexe. Pra vocês me veem usando lá nos stories. E é esse o filtro. Eu gosto muito dele. Sou muito, muito apegada. O próximo é esse versículos. Ele é muito legal. Que você pode usar ele sem nada. Tipo, ah, eu não quero usar alguma escrita. Você pode usar como filtro normal. Ele faz um golzinho na sua pele. Mas você querendo, você pode, por exemplo, alterar. E colocar os textos. São textos bíblicos. Então aqui tem aqui o Seja Forte e Corajoso. Josué 1.9. Tem Eu Conheço os Planos que Tenho pra Você. Tem o Tudo Posso naquele que me fortalece. Tem Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Tem também Protege-me como a Menina dos Teus Olhos. Tem a Fé, a Certeza daquilo que Esperamos e a Prova das Coisas que Não Vemos. Tem Fui Crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive. E sim Cristo que vive em mim. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E o 10 é se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Amém? Então eu gosto muito desse filtro. Então tá aí pra vocês mais uma dica pra quem curte esses versículos. Enfim, gosta de versículos da Bíblia. O próximo filtro é muito incrível. Eu descobri, na verdade, porque minha prima, a Larissa, que me indicou. Que estava fazendo muito sucesso indo no Reels e eu não sabia, gente. Que é esse aqui, Aurora Hunayway. Acho que é assim que se pronuncia. Ele é daquela música, deixa eu mostrar pra vocês, que fica mais fácil. Vou baixar aqui um pouquinho. E ele vai congelando. Ó. Então você faz umas poses. Você vai congelando. Na parte que você quer. E aí eu vi que tem muitas pessoas que fizeram usar esse filtro pra dançar. Fazer poses com um namorado. Enfim, se beijando. Dançando balé. Então eu amei, amei, amei. Inclusive vou passar um Reels usando esse filtro. Vou fazer uma dancinha. E façam numa parede que é totalmente branca. Pra que você consiga aparecer, né? A sombra do seu corpo apareça realmente. Próximo filtro é esse na Vibes do YouTube. Como se você estivesse em alta, né? Na... No Brasil. Ou enfim. No YouTube em si. Que é o YouTube Cam. Tá? Aí, por exemplo, você pode estar gravando. Até mesmo dizer que tem vídeo novo e tudo mais. E aí fica com essa arte realmente como se estivesse lá assistindo o vídeo no YouTube. Mas na verdade é você que estará falando, né? E tem aqui uns tipos de VHS. Ó. Tá vendo? Uns efeitos assim. Ele é bem interessante. Eu gosto bastante. Próximo filtro na mesma vibe de dia da semana. É esse aqui. Que se chama Now. Ele é muito legal porque aparece aqui, ó. Terça-feira no caso. Deu aqui terra-feira. Deu aqui um bug aqui no filtro. Mas é legal porque tem aqui Tomorrow, aí ele tem um risco. Yesterday, aí ele tem um risco. Então no caso não é nem amanhã e nem ontem. É terça-feira. Tipo isso. É hoje. E tem esses efeitos de estilo VHS. Enfim. Essas poeirinhas. Na hora que você estiver gravando. Então eu gosto bastante desse filtro também. Porque ele tem uma pega mais alaranjada. Enfim. Mais escurinha. Então dá bastante pra você fazer uns stories bem, bem, bem top. Próximo é o MacBook Frame. Ele faz essa arte aí, ó. Como se você estivesse realmente vendo em alguma aba de algum MacBook. Aí fica a setinha aqui passando nos seus stories. Como se a pessoa estivesse realmente mexendo na tela. E tem o efeito 2 que é um fundo já, tipo, diferentão. O próximo é esses cílios da Fran. Ele, além de botar cílios em você, né? Da Fran Serenil. Ele também tem uns brilhinhos, né? Tá vendo? Que pega assim. E aí na frontal você fica com sardas. Ó, e uns cílios bem, bem, bem top. Tá? Então achei legal, achei bonito. Mas pra fazer, assim, selfie, né? Que de lugar, assim, eu acho que só por causa dos brilhos. Ó, que fica interessante. Os próximos filtros, na verdade, são do próprio Instagram. E talvez você não conheça, mas eles são muito bons. Começando aqui com o Transition. Acho que assim se pronuncia, o Transition. Zoom. Que ele é muito legal porque você tá aqui gravando. Ó, tô gravando e tal. E simplesmente eu decido clicar na tela e aí vai ser feito o zoom. Ó. Mas antes de ser feito o zoom, tem esse efeito. Aí se eu quiser voltar, eu clico de novo. Ah, tá. Isso aqui eu tô falando uma coisa. Ah lá, vou mostrar pra você. Depois eu volto. É um filtro muito elaborado e as pessoas podem achar que, sei lá, isso aqui é de alguém e tudo mais, mas não. É do próprio Instagram. E é bem legal esse efeito. Achei bem interessante. Parece que você fez, tipo, edição no próprio editor de vídeo. Mas não. É do próprio Instagram. Então já pega aí a dica que vale muito a pena. O próximo é esse Miro. Que é nada mais, nada menos do que ter duas telas. É legal porque você pode, tipo assim, fazer uma dança, sabe? Igual o Vibes do TikTok. Uma dancinha que, na verdade, vai ser só você replicada em dois, né? Como se fosse um espelho. E aí fica bem legal. Então fica a ideia pra vocês também desse efeito. E por último temos o Transition Spin. Ele é basicamente assim, ó. Inclina a cabeça pra fazer o efeito. Então incrina a cabeça. Ele meio que gira, como se fosse rebobinando a fita. Aí você levanta a cabeça. Ele para. Ó. Abaixa a cabeça. Ele começa. Levantei a cabeça. Ele para. É bem interessante pra você fazer, tipo, aqueles efeitos. Não, gente. Pera aí. Vamos voltar. Aí você vai e bota esse efeito aqui. Ou, ah, não. Pera. Vamos mostrar o que aconteceu antes. Aí você pode estar usando esse filtro aqui. Pra você fazer os seus stories. Então achei bem interessante. Queria passar pra vocês também. E eu espero que vocês tenham curtido. Lembrando que todos os filtros vocês vão encontrar aqui no meu perfil. Perfil nos destaques. Vocês rolando, vocês vão encontrar o destaque filtros 1. E tem depois os destaques filtros 2. Que é esse aqui. Aí você clica. E você vai começar a ver vários filtros. Inclusive os que eu já mostrei agora no vídeo pra vocês. O que eu mostrei no vídeo anterior. Pra vocês poderem baixar. Enfim, colocar no perfil de vocês também. Então me sigam aqui no Instagram. Que é arroba maniaderoxo. Tchau.